Aperta ela, não, não, assim, assim. Vamos ver de novo? Esse aqui é o Reiva. Um baby. Um baby. Ela é linda, né, filha? Is she beautiful, Aperta? Is she pretty, Aperta? Do you like her? She's talking to you. Is the baby alive? Give her a kiss, Aperta. Give her a kiss. Hug. Hug, give her a kiss. Dá um beijo, filha. Dá um beijo nela. Dá um beijo na perda. Dá? Awww, you're giving her hugs. Good job, Eve. A hand. A hand? Awww You love your dolly, huh? Pinta 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 Oi